Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostaria de clarificar uma vez mais este mal entendido que terá havido, mas que na verdade penso que não teria havido razões para isso. Não houve nenhuma remissão, um adiamento da questão das carreiras especiais. Ela vai ocorrer agora após ter havido a negociação da Administração Pública com os sindicatos. O que está a haver agora são reuniões em que estão a ser, e no nosso caso, auscultadas. Não estamos aqui a falar de negociações salariais, estamos a falar da auscultação, como é devido das associações militares que eu referi na minha intervenção. Vai ter lugar no dia 8 e, portanto, é uma reunião onde vamos falar da valorização salarial e da forma como ela vai ter expressão para os militares. É isso que está em causa, foi isso que se disse. A remissão para um momento posterior é a remissão para repensar as carreiras de uma forma mais ampla, para além do regime remuneratório, incluindo todos os aspectos que também referiu. E essa é a nossa disponibilidade, manifestei aqui no início, a nossa disponibilidade para olhar com atenção para o conjunto de aspectos que têm que ver e que, de facto, transcendem as questões salariais estrito-senso. Estamos disponíveis, vamos fazê-lo, já o disse, em 2023, mas informo também que uma medida que nos parece importante para a estabilidade e a previsibilidade nas carreiras dos militares é, por exemplo, aquilo que já fizemos quando cheguei, que foi garantir que as promoções tenham lugar no início do ano e não no final do ano. Para o próximo ano já pedimos aos Ramos que nos deem os planos. Levamos a sério esta ideia de que tem que se proporcionar condições para que a lei seja cumprida, por um lado, e que as pessoas tenham essa previsibilidade. A mesma coisa com os efetivos. Vamos propor um plano de efetivos que possa funcionar a partir o mais rapidamente possível e não, no final, já muito tarde, quando às vezes se dificultam processos de entrada nas fileiras, como, por exemplo, nas academias militares. Portanto, vamos antecipar esses processos e isso é uma valorização, é uma vantagem que queremos, muito importante para também as carreiras. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não devido, nem por um segundo da seriedade das intenções da Sra. Ministra, e por isso é que lhe perguntei com muita clareza se o orçamento para 23 permitia ou não acomodar o que pudesse vir a ser o resultado de uma negociação de remuneratória e de outras matérias com efeitos remuneratórios, ou se essa opção está excluída e o Governo exclui qualquer impacto orçamental de aumento nas carreiras até o próximo orçamento de Estado. Também com o impacto orçamental e também não previsto neste orçamento é a questão do complemento de pensão e da pensão mínima de dignidade dos antigos combatentes. Há projetos de lei na Assembleia da República sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda tem um, sobre um complemento de vitalícia de pensão e para garantir pensões mínimas que estejam faseadamente adaptadas ao salário mínimo e, portanto, que não haja pensões mínimas abaixo do salário mínimo. Pergunto se há uma hipótese que o Governo pretende acompanhar. Uma outra questão que lhe queria fazer tem a ver com os imóveis identificados para este esforço de colocar imóveis com rendas acessíveis e o Orçamento de Estado fala em oito imóveis já protocolados. Eu pergunto qual é a disponibilidade identificada, se vai muito para além destes que já foram protocolados ou não. Uma pergunta sobre o arsenal do Alfeit. Já foi aqui feita. Se as 45 promoções que estão congeladas há 4 anos se vão ser descongeladas. O Sr. Secretário de Estado falou numa série de quadros qualificados que foram contratados. Eu gostaria que quantificasse a série para nós percebermos quantos é que foram contratados e quantos é que se prevê contratar para o futuro da academia do arsenal. E também que investimentos é que estão previstos na modernização do arsenal. Porque se é verdade que a questão da capacidade para a manutenção dos submarinos era gritante, também é verdade que há um conjunto de outras modernizações para os quais temos vindo a ser alertadas que o arsenal necessita para continuar a cumprir o seu papel e, portanto, que investimentos é que estão previstos no arsenal do Alfeit para o próximo ano. Penso que é escusado perguntar e que esteja sanada qualquer questão entre o arsenal e a marinha e a vontade da desdicação da marinha ao arsenal e do respectivo caderno de pagamento e que essa questão já não seja necessária perguntar. Uma última pergunta relativamente ao Frontex. O Parlamento Europeu chumbou recentemente as contas do Frontex após um relatório antifraude que confirma práticas do chamado devolução a quente de imigrantes, pelo menos 957 imigrantes em alto mar só entre março de 2020 e meados de 2021. O que o relatório confirma é a cumplicidade entre o Frontex e a Polícia Marítima Grega que muitas vezes devolveu imigrantes para o mar, abandonou-os no mar, em alguns casos até algemados, em botes sem motores e, portanto, basicamente deixou-os à morte. Essas devoluções foram feitas em massa pela Polícia Grega e o que ficou provado agora é que o Frontex teve uma enorme cumplicidade nessas devoluções e o que acabou por levar à demissão do seu diretor, por isso é que tivemos toda a discussão sobre uma possível sucessão. Há uma investigação da Forensic Architecture, fala em 27.464 pessoas abandonadas à morte, eu não quero dizer assassinadas, mas acho que também não seria uma hipérbola assim tão expressiva, no mar pelas forças gregas e do Frontex. Aquilo que lhe pergunto é que papel é que Portugal teve e terá na alteração, eu já nem falo, na extinção desta força, vamos falar em termos em que nos possamos entender, que é pelo menos na alteração para que esta força não cometa crimes, que é aquilo que tem estado a cometer, sobretudo depois de termino, no momento em que a Sra. Ministra enalteceu o papel da Polícia Marítima no resgate de refugiados e, portanto, qual é a nossa influência no Frontex. Acho que está entendida a sua questão. Sra. Ministra da Segurança Nacional, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre a questão dos salários, a expectativa neste momento é, naturalmente, que, embora não tenham ficado contemplada essa valorização salarial neste orçamento, como se disse, e isso sabemos todos, ela terá lugar e é o resultado expectável destas reuniões. E aí não há nada a dizer, os termos concretos não sabemos, vamos aguardar e depois falaremos a seguir, mas penso que são boas notícias, tal como conhecemos da negociação mais alargada para a administração pública. Relativamente à esta última, e à questão dos complementos de pensão, naturalmente são temas que estaremos disponíveis para analisar, mas que envolvem outras áreas governativas, não dependem apenas da defesa e, portanto, estaremos sempre disponíveis para apreciar e conversar. Relativamente à esta questão da Frontex, não vou, evidentemente, comentar casos, a informação que temos é que a participação, os casos concretos, naturalmente, a participação das forças portuguesas nestas missões tem cumprido os mais elevados padrões, as informações da sua prestação são as melhores, naturalmente, se esse tipo de situações existem, não podemos, senão, discordar, evidentemente, e concordar que alguma reforma terá que ter lugar. Mas, como digo, naquilo que nos diz respeito da participação das nossas forças, têm o feito com grande competência e com grande qualidade, e são essas as notícias que têm também sido reveladas. Se me permite, Sr. Presidente, para as questões do Iru e do Arsenal, passava aqui ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, quanto aos imóveis, a defesa correspondeu àquilo que foram as oportunidades de identificadas quanto às características dos imóveis por parte do Iru para a persecução deste tipo de objetivo. Naturalmente, continuamos permanentemente disponíveis, se forem identificados mais imóveis que pelas suas características sejam aptos à persecução desta outra importante política pública, a defesa nacional dirá, como diz sempre, presente. Quanto à questão do Arsenal, eu não tenho de memória exatamente o número de trabalhadores. O que sei dizer é que, no âmbito do plano de atividades e orçamento, foi aprovado o número de admissões que a administração da empresa propôs e que entendia como necessária. Parte dela já se concretizou e a outra parte ir-se-á concretizar, conforme também for a capacidade de absorção dos quadros por parte da empresa. Não é entradas por entradas, são entradas muito cirúrgicas para comatar exatamente áreas de conhecimento que têm a ver com os novos desafios e o perfil tecnológico dos projetos em que a Arsenal está hoje em dia, felizmente, envolvida.